Esse moleque precisa de resposta, isso é o moleque. Moleque, eu tenho a vergonha de ser você. Isso é o moleque. Esse moleque precisa de resposta. Moleque precisa de respeito. Tem que respeitar a sua deputada. Eu peço que a gente... Nesses termos eu não vou dar direito a mim, não. Nesses termos... Nesses termos... Eu, nesses termos... Nesses termos, não será concedida a palavra... Não vou dar a palavra, não. Nesses termos... Deputado Nicolas, por favor. Por favor. Deputada Jandira, se acalmem. Eu peço que todos aqui retomemos a calma. Eu não vou dar nesses termos direito e resposta a ninguém. Passo a palavra... Eu peço moderação a todos. Isso é o moleque. Eu peço a palavra... Repita. A palavra? Associação... Aami.